Foi na festa de faculdade que tudo aconteceu Na festa de faculdade que tudo aconteceu Ele é especial DJ Diniz, da puta puta Foi na festa de faculdade que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Na resenha dos amigos que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Foi no baile de favela que tudo aconteceu Não tô nem aí se ela tá menstruada Não tô nem aí se ela tá menstruada Um bom guerreiro sempre suja sua espada 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 É de favela que tudo aconteceu 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 Obrigado.